Dando continuidade ainda a essa lição de introdução, vamos fechar aqui com alguns exercícios de revisão. E aqui eu trago um, que é o texto que se segue aí do trecho do livro conhecido como As Maravilhas do Conhecimento Humano, Histórias, Ciência e Religião, de Henry Thomas, publicado em 1941. Então, é pedido para lermos atentamente e depois fazermos o que é pedido. Enrique era um príncipe de um pequeno país, Portugal, e via nas estrelas que a cultura glória do mundo estava no ocidente. Amava entranhadamente as estrelas, construiu observatórios para estudá-las, de modo que quando o marinheiro saísse para o índio e o oceano, pudesse encontrar seu caminho de regresso. E assim foi inventado o astrolabe, aperfeiçoado o compasso e os navios da Renascença aventuraram-se cada vez mais longe até o Atlântico. Os homens logo se acostumaram a navegar centenas de milhas distantes de seus lares. O príncipe Henrique depois fundou uma escola para navegadores. Mês após mês, os alunos dessa escola saíam para o mar e não mais ouvia falar deles. Mas um dia, em 1486, Bartolomeu Dias voltou altivamente para Portugal e anunciou que havia dado meia volta em torno da África. Como seus grandes sonhos se haviam realizado, Dias chamou o lugar onde os havia obtido de Cabo da Boa Esperança. Doze anos mais tarde, Vasco da Gama viajava para o Cabo da Boa Esperança. Aventurou-se, mais distante ainda, de coração palpitante, até alcançar a Índia. E mais uma vez, a comunicação se estabeleceu entre Oriente e Ocidente. Então, considerando o texto, acima o texto lido, quais adjetivos você utilizaria para qualificar os navegadores portugueses? Se você pause o vídeo aí, vou trazer a resposta, mas antes disso, você tente ler de novo o texto voltando ao vídeo e trazer aí os adjetivos. E a resposta é a seguinte. Podemos levantar aí vários adjetivos, como forte, corajoso, aventureiro e ambicioso. Além disso, no texto lido, é possível identificar quem faz a história? Se tiver dúvidas, volta lá e leia. Eis a resposta. No texto, a história é feita por aqueles homens excepcionais, os grandes, que têm coragem para enfrentar grandes desafios e aventuras. É possível afirmar a concepção de história que está embutida nesse texto, como sendo eurocêntrica? Por quê? E aí a resposta esperada é a seguinte. Sim. É da ótica predominante da academia da história, né? Tem gente que discorda disso daqui. Diz que não é eurocêntrica ou algo do tipo, né? O texto destaca e exalta a iniciativa de personagens europeus que navegaram o Atlântico. E omite que muitos conhecimentos que possibilitaram as navegações foram desenvolvidos no Oriente, como a bússola e muitos mapas de navegação. D. O texto de Henry Thomas afirma que Dom Henrique, príncipe de Portugal, teria fundado uma escola de navegação. Aliás, uma escola de navegação, é afirmativo, né? Trata-se da escola de Sagres, sobre a qual o historiador Fábio Pestana Ramos, em entrevista concedida recentemente para o site Português Público, afirma Não há prova factual, como vestígios, arqueológicos ou documentos originais que possam comprovar a existência de uma escola em Sagres. Fábio, o autor dessa obra aí, por Mários Nunca Dantes Navegados, ainda afirma que as citações sobre a suposta escola foram baseadas em uma única fonte inglesa. Eis o que ele diz. As citações são baseadas num único mapa de um pirata inglês que registrou algumas construções em Sagres na época, nada referente à existência de uma escola de navegação. Com base na leitura dessa introdução, Henry Thomas. Ao atribuir, na década de 1940, os feitos dos navegantes aos conhecimentos desenvolvidos pela escola de Sagres, faltou com a verdade? Justifique. E a resposta sugerida aqui, ou mais ou menos o caminho que pode ser seguido, é o seguinte. A história é uma área do conhecimento em constante construção que sofre modificações conforme são revelados novos documentos ou são realizadas novas interpretações. Ou sabe-se mais, ou se corrige mais, né? O entendimento, né? Pode ser dito assim também, né? Numa outra ótica, né? Mas nesse caso aí, o historiador Fábio Pestana Ramos examinou as fontes originais que deram origem à lenda da escola de Sagres e as reexaminou, concluindo que a crença na existência da instituição foi resultado de uma má interpretação da documentação disponível. Questão 2. Na rede social Café História, o historiador carioca José da Assunção Barros escreve. Quando examinamos as fontes históricas, não podemos em nenhuma hipótese projetar categorias de pensamento da nossa época na mente das pessoas de uma outra época. Não podemos tentar enxergar o inglês da época digital em um homem da Inglaterra puritana. Temos que entender uma outra época nos seus próprios termos, quando estamos falando ao nível das fontes. Todavia, na hora de fechar a nossa análise, temos de retornar à nossa época. As perguntas do historiador começam na sua própria época. A partir dessas perguntas, ele ilumina uma outra época, tentando enxergá-la nas suas fontes. E, finalmente, ao analisar essas fontes, depois de tentar compreender como viviam os homens naquele período de seu passado, ele volta à sua época para fechar a análise. O autor discute no texto acima um dos mais graves equívocos que um historiador pode cometer. Identifique-o. E a resposta sugerida é a seguinte. O autor refere-se ao anacronismo, uma prática pela qual o historiador, e não só o historiador, várias outras pessoas, projeta elementos próprios de um tempo sobre o outro. Imagine dois exemplos do equívoco discutido por José da Sussão Barros e escreva-os. Uma sugestão. São exemplos de anacronismo. Interpretar as atitudes de Joana d'Arc como feministas. Por quê? Porque as mulheres ainda não haviam, ou não tinham, melhor dizendo, se organizado em um movimento político pela defesa de seus direitos na Idade Média. Ou afirmar, um segundo exemplo, que o conquistador espanhol Hernán Cortés, ao decidir pelo massacre dos aztecas, teria ferido os direitos humanos. Já que a noção de direitos humanos nem sequer tinha sido desenvolvida ali naquela época. Só foi desenvolvida ali no decorrer do século XVIII, muito depois das conquistas. Uma terceira questão. Nem citação, por sinal. Tendo pensado sobre a produção do conhecimento histórico, discuto o possível significado da seguinte passagem do romance, 1984, escrito pelo inglês George Orwell. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, você tem aí, né, a imagem de uma das capas da obra em português. O último romance escrito pelo autor, né, que narra a história ali de Winston, prisioneiro de uma sociedade controlada por um Estado opressor, fundado exclusivamente sobre o desejo do exercício do poder. Nesse futuro sombrio aí, Winston, ele enfrenta o sistema opressor ao qual está submetido, e passando por várias situações que vão da descoberta do amor à traição e à tortura. E aí temos uma sugestão de resposta, né, só lembrando, ó. Tendo pensado, discuta. Então vai discutir sobre o significado, né. Pessoas projetam o futuro a partir da compressão que tem do presente, sendo que essa depende da consciência histórica dos sujeitos. A manipulação da história é uma estratégia usada por governos, não só autoritários, tá? Para impedir o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre o presente e controlar as expectativas e projetos daqueles e sobre quem governa, melhor dizendo. Questão 4, sugerida aqui, trazida, que eu julguei interessante. Em março de 2003, o jornal Los Angeles Times publicou uma foto da guerra do Iraque, na qual um soldado britânico apareceu no meio de uma multidão portando uma arma engatilhada em uma das mãos, fazendo sinal de volta para que um homem carregando uma criança se abaixasse para não ser alvejado pela artilharia inimiga. A foto tirada pelo fotojornalista Brian Walski era carregada de dramaticidade, mas não retratava uma cena de todo o real. Poucos dias depois da sua publicação, o jornal lançou uma nota informando sobre a demissão do fotógrafo por ter adulterado digitalmente a foto original. Observe que a foto 1 é uma composição de elementos das fotos 2 e 3. A gente diz, avalie aí que problema ou problemas o caso relatado levanta sobre o uso de fotografias como fonte histórica. Resposta sugerida. É possível levantar perguntas sobre a relação, realidade e representação sobre a incontestabilidade da foto, como o retrato da realidade e o uso da foto como uma fonte primária. Além disso, podem existir outras problematizações e vocês podem ficar à vontade. Quanto à possibilidade de adulteração de uma foto, valida o seu uso como fonte histórica? Da perspectiva que nós falamos aí nessas aulas passadas, há aqueles que dizem que não, né? Mesma foto adulterada pode servir e dizer muito sobre aí como as pessoas que vivem certa época e tempo, né? Como elas viam a sua realidade. Mas é importante aí que o historiador investigue as informações sobre a imagem analisada, quem produziu, qual foi o objetivo, né? A produção dela, quais técnicas foram usadas, qual foco foi dado, luz, aquelas coisas todas que falamos lá. Estão relacionados àquele trecho da aula lá que eu falei do quadro lá e do filme, né? Do descobrimento. Para ter então o máximo possível de elementos aí para a interpretação das fontes. Além disso, mesmo as fotos não adulteradas, elas são produtos de um olhar particular. Uma pessoa escolheu delimitar um quadro e focar certas coisas e outras não. E quer transmitir com a sua tirada de foto alguma coisa. Então o fotógrafo, ele cria uma certa realidade, né? Narrativa de realidade, melhor dizendo, coerente com a sua perspectiva, vai escolher o que enquadrar, o ângulo em que a imagem é obtida, qual a iluminação. E ao historiador não interessa só aquilo que está sendo retratado, mas como está sendo feito, né? Essa compreensão de mundo presente na imagem. Então essas são aí as questões que eu julguei importante trazer para você e para vocês, de maneira geral, né? E encerramos aqui essa introdução breve quanto à construção do saber histórico, que é uma ideia que geralmente é mencionada na academia e por historiadores, até mesmo por professores de ensino fundamental. E tendem aí uma tendência mais aí para o relativismo e fugirem da ideia de verdade absoluta, né? O que é uma contramão total às religiões monoteístas, né? Entre as quais aqui que eu destaco principalmente o cristianismo, né? Acredito que existe verdade absoluta. Então, ficam aí as informações, a título de curiosidade, né? Qualquer questão estou à disposição. Me despeço por aqui.